E aí, velho, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Maia e hoje eu vou falar do novo filme da Netflix, Glass Onion, Um Mistério de Knives Out. O novo filme dirigido e produzido por Rian Johnson, sequência do filme Facas e Segredos, de 2019, que teve uma boa aceitação do público e crítica. Na época, esse filme custou 40 milhões de dólares e arrecadou mais de 300 milhões de glitteria com sucesso. E é claro que, por conta disso, vários estúdios demonstraram interesse numa sequência. Mas vem cá, por que aqui no Brasil, esse título não ficou Facas e Segredos 2? Dá pra explicar pra gente então, detetive? Questão de distribuidoras, bebê. A Netflix planeja duas sequências com esse novo título. Convidei todos vocês pra minha ilha. Porque essa noite, uma morte vai acontecer. A minha morte. Quando você morrer, ainda vamos poder falar com você? Mas vamos lá. O Mistério é inteligente, é muito bem dirigido. Daniel Craig, que interpreta o detetive Benoit Blank, está muito, mas muito melhor nessa sequência. Glass Onion te desperta dúvidas, falsos questionamentos, que você se sente emergido como que tem que tentar ajudar a resolver esse quebra-cabeça, sabe? Mas a pegada desse filme é justamente fazer com que você veja o objetivo de cada personagem. Uma acusação ali, outra aqui, entendeu? E velho, você já se inscreveu aqui no meu canal? Se você não se inscreveu, inscreva-se agora, tá? E se está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí, beleza? Bora voltar pro vídeo. Já Edward Norton, o bilionário Miles Brown, envia caixas misteriosas pra convidar um grupo de pessoas para uma festa em sua noção na Grécia. E entre os convidados está Benoit Blank, né? Que não demora muito pra observar uma rede de intrigas e mistérios dos participantes. É tipo uma sátira assim, meia caricaturada, sabe? Porque tem o político que está atrás de favores pro bilionário, tem o machão que faz uma live na Twitch, bancado pela mãe, tem a mulher famosa que ficou com o cara, sabe? Tem aquelas coisas previsíveis, né? Mas com um tom de comédia pastelona. Se alguém aqui descobrir o assassino, essa pessoa vai vencer o jogo. Mas é essa que é a graça, sabe? Não é você descobrir quem que é o vilão. É você descobrir o porquê que esses personagens estão mamando na teta do bilionário. Tipo assim, essa história é sobre cúmplices, entendeu? Tem piadas ruins? Tem. Mas as atuações são tão boas que você deixa passar. Porque Rian Johnson, ele teve uma sacada genial na história de montagem desse filme em relação ao primeiro. Tipo assim, o jeito que ele fala de redes sociais, de Hollywood, de política, não tem nada a ver com a crítica social. Aí outra, o elenco é fortíssimo. Tem Dave Bautista, né? Que é o Drax lá do Guardiões da Galáxia, né? Kate Hudson. Já o figurino e o design de produção tem uns truques de câmera. Cara, excelente. Ou seja, não tem nada a ver com o primeiro filme, a não ser o mesmo detetive. Tá aí, é um bom filme, viu? Glass Onion estreou em primeiro lugar no top 10 da Netflix, solidificando sua popularidade, sucesso e aumentando ali aqueles burburinhos de Oscar. Você deve ser muito bom nesse jogo, né? Eu sou muito ruim em coisas idiotas. Fazer anotações, correr por aí, vasculhar todos os cômodos. É só um jogo extremamente terrível. E velho, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assista a Glass Onion lá na Netflix. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Beleza? Valeu!